O Compre Mais da Vento preparou ofertas imperdíveis, cobertas para você, cliente, encher o seu carrinho com muita, muita economia aqui no Compre Mais da Vento, para você encher o seu carrinho com produtos de qualidade e preço baixo para este final de semana, para comemorar o Dia dos Pais. Veja só, cerveja lata Amistel 350ml de R$ 3,29 por apenas R$ 2,69, realmente está muito, muito barato. Olha só essa oferta, café pomelita 500g de R$ 16,19 por apenas R$ 12,98 no clube de clientes, realmente vale a pena fazer o seu cadastro no site que está aparecendo na tela. Creme de Leite Terra Viva 200g por apenas R$ 2,19 no clube de clientes, farinha de trigo Coamo, farinha de qualidade 5kg de R$ 16,99 por apenas R$ 14,79 no clube, Leite Longa Vida Italac 1 litro de R$ 4,39 por apenas R$ 3,79 para o cliente cadastrado. Temos ofertas do Hortifruti, beterraba, somente R$ 2,69 no clube, batata doce roxa, somente R$ 2,59 no clube, abacate por apenas R$ 1,97 no clube, vamos cartela branco dúzia por apenas R$ 6,49 no clube de clientes, e temos excelentes ofertas no açougue para fazer aquele churrasco no final de semana. Costela Bovina Minga ou Ripa de R$ 16,29 por apenas R$ 14,99 no clube, linguiça Toscana Seara de R$ 15,99 por apenas R$ 12,99 no clube, realmente está muito, muito barato. Paleta Suína Resfriada com Pele ou Pernil Suíno Resfriado com Pele, somente R$ 8,99 o quilo no clube. Eu faço o convite para você, cliente, bem aproveitar todo o frescor, a qualidade, a procedência das frutas, verduras e carnes que chegam diariamente, são produtos de qualidade. Além disso, temos a maior variedade de produtos da cidade e região. Temos produtos da marca própria, produtos de limpeza, produtos de higiene, temos bolo também, pizza, temos uma grande variedade de produtos com preço baixo e muita qualidade. Então está dado o convite, quer fazer suas compras com qualidade e preço baixo, então venha fazer suas compras aqui no Compre Mais Avento, a loja mais barata da cidade e região.